Segunda-feira começou com arrastão em General Salgado, pelo menos três estabelecimentos, entre eles uma casa lotérica, foram alvo dos criminosos. Vitor Moretti está por lá acompanhando todos os detalhes, apurando as informações pra gente e ao vivo tem os detalhes. Vitor, bom dia pra você. Quantos suspeitos presos até agora? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham na tela do SBT Interior. Como você disse, o SBT Interior sempre em cima da notícia. Até agora, dois homens foram presos e um está foragido. A movimentação aqui no centro de General Salgado é muito intensa desde as primeiras horas da manhã, porque os bandidos, eles fugiram por aqui. Eu estou bem aqui, como a gente pode perceber. Primeiro, vamos entender a logística, a dinâmica desse arrastão. Primeiro, os bandidos, eles entraram nessa casa de materiais de construção pelos fundos. Eles fizeram uma verdadeira bagunça ali dentro, eles reviraram gavetas, caixa e também eles conseguiram abrir o cofre usando maçarico. Só que dentro do cofre não havia dinheiro e sim somente documentos. Aí eles foram até o caixa e aí sim conseguiram levar 500 reais. Em seguida, eles invadiram pelo lado ali do telhado essa casa lotérica, que fica bem em frente aqui, onde nós estamos falando ao vivo. Eles tentaram também fazer um buraco ali no forro, mas não conseguiram. A polícia militar nesse momento já estava sabendo porque o alarme dessa lotérica disparou. E aí começou a fuga. Desesperados, eles tentaram invadir essa sorveteria, que fica também ao lado da lotérica. E nesta sorveteria existem câmeras de segurança e o que eles fizeram? Eles colocaram um pano para tentar ali tampar toda a imagem e não serem identificados. Eles começaram a fugir porque bem atrás aqui desses estabelecimentos existem casas. Então eles fugiram pulando telhados até que dois foram presos pela polícia militar. O helicóptero Águia estava até agora há pouco aqui na cidade fazendo patrulhamento porque um suspeito continua foragido. Então essa ocorrência ainda está em andamento. A cidade toda, a gente pode dizer, parou por conta dessa violência. Só lembrando que General Salgado tem pouco mais de 10 mil habitantes. Casagrande é a violência das grandes cidades chegando ao interior paulista. Eu volto com você. Exatamente. A bandidagem faz isso por ousadia porque sabe como é que funciona a questão do policiamento em cidades tranquilas como é General Salgado. O policiamento é um pouco mais reduzido, né? Então isso acaba favorecendo muito mais a ação. A bandidagem não chegou do dia para a noite e escolheu esses locais por acaso, não. Já estava monitorando toda a movimentação ali nessa avenida que o Vitor está agora na região central de General Salgado. Possivelmente já estiveram dias anteriores ali verificando como é que é toda a operação, verificando ali como é que funciona o dia a dia das pessoas. Cinegrafista mostrando para a gente, é uma rua de comércio, gente. Não tem nenhuma residência aí neste trecho da avenida. Ou seja, é uma loja ao lado da outra. Durante a madrugada, durante a noite, eles conseguem agir livremente como a gente viu nesse caso. Fica todo mundo com medo, fica todo mundo assustado. O WhatsApp do SBT Interior bombou de informações ao longo de toda a manhã. Pessoas preocupadas porque ouviram o barulho do helicóptero Águia. Pessoas preocupadas porque viram a movimentação da polícia durante essa segunda-feira. E a gente sempre em cima do lance, sempre trazendo a informação primeira aqui no SBT Interior. Vitor Moreste continua por lá. Prioridade é sua na edição de hoje. Qualquer novidade, o Vitor volta ou então ele traz um balanço para a gente na segunda edição do nosso SBT Interior.